é lindo demais né pessoal nossa parece até uma foto e fazer uma transferência aqui agora a abelha já tá aí e ele tá muito bonita viu e olha isso aqui pessoal coisa linda é bonito demais em nós é muito bonito o que tudo é mel aqui em cima tirar logo esse mel aqui colocar ali para escorrer se por acaso ele escorrer a gente vai e coloque ele ali e a importante a importância da caixa da isca pet transparente eu gosto de usar transparente porque você não tem o risco de não visualizar as estruturas internas então danificar na hora do corte e olha só ó e saiu as estruturas inteirinho aqui ó tá vendo e aí que coisa linda e temos aqui a o pólen que é o pólen que a gente vai colocar aqui agora eu vou deixar o mel aqui depois eu olho se esse se vai dar para colocar na caixinha ou não pólen geralmente eu coloco pólen é tranquilo nunca tinha problema com florídio esse tipo de coisa não aqui a estrutura do ninho a gente vai abrir agora embaixo aqui né fazer um corte aqui embaixo mostrando para vocês aqui faz um corte aqui embaixo sempre com a ponta do estilete para não danificar e depois faz um corte aqui de cima para baixo para a gente poder abrir essa estrutura agora a gente abre aqui aqui está o invólucro invólucro do ninho com as estruturas do ninho aí que eu não vou nem mexer aí só faço isso aqui ó pronto tirei bato essas abelhas aqui dentro abelhinhas tem umas abelhinhas novas que não vou já ficam aqui e agora vou colocar o ninho aqui pronto ficou perfeitamente o ninho aí tranquilo e o mel como está escorrendo ali pessoal está vendo o alimento está escorrendo então eu vou deixar aqui nessa telinha escorrendo coloco na geladeira e depois eu vou devolver para elas aí mas sem depois que parar de escorrer tudo porque se eu colocar o mel dessa forma aqui aí morre muita abelha elas afogam no mel então vamos lá colocar agora as melgueiras passar a fita colocar as melgueiras passar a fita eu já já coloquei uma serinha aqui na entrada espera aí está muito próximo aqui já coloquei uma serinha na entrada então tranquilo as duas melgueiras aqui deixa eu jogar umas abelhinhas aqui para dentro as abelhinhas novas e aí aqui também tem uma deixa eu ver abelhinhas novas e aqui tem umas aqui mas elas vão voar depois agora nós vamos passar fita em tudo passar a fita em tudo uso para não entrar formiga não entrar florídeo passa a fita veda bem já coloquei a cera aqui da entrada na nova entrada delas para facilitar a identificação para elas depois na hora da transferência a primeira a primeira coisa que deve ser feita é pegar a cera de entrada da abelha daqui do pito e a gente coloca na entrada nova delas o que acontece elas vão identificar que aí agora é a nova entrada ok e a gente então prepara tudo deixa tudo no jeito já preparado e faz então a retirada da sacola da sacola preta para a gente expor o ninho para a gente poder fazer a transferência lembrando que essas transferências não podem ser uma aranha aqui essas transferências não podem ser no período quente do dia de preferência fazer na parte da manhã mas também não fazer quando tiver muito frio temperatura tranquila mas na parte da manhã vamos aqui retirar o papelão a gente já tirou a sacolinha retirou o papelão para a gente visualizar o ninho visualizar o ninho opa não vou usar mais esse tipo de fita não vou passar a usar só a fita crepe mesmo que é mais fácil de tirar cuidado para não apertar a garrafa quando você aperta a garrafa você danifica as estruturas olha só que bacana aqui pessoal olha a quantidade aqui de pólen e aqui em cima eu já vejo o mel então como eu sempre falo o importante é você usar uma garrafa transparente para quando você for fazer a transferência você ter melhor visualização das estruturas para você contornar essas estruturas com o estilete e não danificar as estruturas do ninho tanto o mel como o pólen muita coisa olha só que coisa linda esse aqui focar aqui estava fora de foco né pessoal olha que bonito as estruturas aí isso aí é mel bonito demais não é? vamos continuar aqui agora nós vamos contornar aqui para a gente retirar esse mel aqui procurando danificar o mínimo possível você vai contornando aqui e essas abelhinhas estão bravas viu a jataí não tem ferrão mas quando elas estão fortes com bastante alimento bastante abelhas elas costumam ser defensivas de que forma? mordendo a gente pessoal elas mordem mas é uma mordidinha tranquila aí como eu tirei vou ter que mostrar isso aqui para vocês olha só que coisa mais linda dá um foco aqui se eu consigo aqui uma imagem melhor celular tem hora que não me ajuda aí que coisa bonita linda demais né pessoal nossa merece até uma foto muito bonito vou colocar aqui para escorrer coloquei ali para escorrer e agora vou continuar a transferência nós vamos tirar agora esses pólen aqui o pólen de jatai eu costumo em transferência eu costumo colocar coloco logo de vez já o mel eu não gosto de colocar no mesmo dia não eu deixo escorrer primeiro para evitar a morte de abelha aqui nós temos pólen temos mel também não precisa colocar todo o pólen não coloca só uma parte do pólen aí já vai ajudar elas bastante deixar aqui peraí ali embaixo tem mais então agora vou focar isso aqui se eu lançar do foco eu vou tirar aqui ó cortar aqui embaixo cortar embaixo e fazer um corte aqui de cima para baixo e agora com muito cuidado com muito cuidado agora eu vou abrir aqui ó ainda tem mais mel aqui ó importante não deixe o mel escorrer lá dentro da caixa porque senão você vai ter problema com mortes de abelha abelhas vão morrer coloca o ninho na mesma posição que ele estava agora eu vou dar uma lavadinha na mão aqui tem uma torneira aqui perto se não tiver o ideal é que vocês tenham um pano molhado para você enxugar a mão tranquilo só agora vamos bater essas abelhas aqui beleza isso aqui é muito importante devolver para elas ó aqui ó isso aqui é própolis que elas usam para vedar as frestas aí da caixa é importantíssimo devolver dá mais uma batidinha aqui agora vou dar uma olhada nessas estruturas aqui é realmente complicado devolver deixa eu ver aqui não dá para devolver isso aqui agora para elas não porque senão escorre pessoal escorre aí você vai ter problema com mortes de abelha dá uma batidinha aqui pronto está feita a transferência agora é só montar a caixa passar a fita e devolver para o local já está cheio de abelha lá tudo querendo voltar entrar dentro de casa minha casa não está lá então a gente vem agora coloca as duas melgueiras sobre o ninho passa uma fita e aí está tudo certo passar a fita agora depois eu mostro para vocês agora está aí as duas transferências que eu fiz esse aqui já achou aí a entrada aquela lá está meio perdida ainda mas já tem umas que encontraram lá interessante pessoal a quantidade de abelha chegando com pólen ali vou ver se eu consigo mostrar para vocês espera aí subir aqui na cadeira quantidade de abelha chegando com pólen branco aqui o celular não foca é difícil olha aí que coisa linda muita abelha e aí está a casinha essa casinha ficou estilosa com essa parte dessa madeira desse jeito ficou legal essa casinha eu vou ficar com ela para mim mesmo essa aqui é a abelhinha do Samuel está aí Samuel show duas transferências eu fiz hoje detalhe como eu tirei aquele mel que estava escorrendo tirei o alimento delas o mel que estava escorrendo não pode deixar na caixa principalmente se for muito você vai matar a abelha aí eu coloquei uma tampinha de mel de ápice no na mel queira mel de ápice é grosso elas não não afogam nele e elas puxam bem se alimentam bem com ele inclusive já salvei um enxame com mel de ápice valeu pessoal até mais agora pessoal no outro dia na parte da manhã nós vamos devolver o mel que a gente tirou dela que estava escorrendo que a gente não podia colocar senão matava as abelhas que ia ficar escorrendo lá já fizeram a portinha nós vamos tirar as duas e vamos devolver o mel pra elas pessoal olha só elas já tamparam toda a melgueira aqui eu não vou colocar o alimento aqui porque que acontece elas costumam isolar isso aqui não vou colocar porque de repente elas já aceitam esse local vou abrir aqui novamente entendeu vou abrir e vou colocar o alimento como são ligeiras elas hein vou colocar o alimento aí depois eu faço uma inspeção ver se elas aceitaram ou não então vamos lá pega o mel na mesma posição que estava e coloca ok ele não está escorrendo mais ele já escorreu o que tinha que escorrer também a mesma coisa pessoal isolaram já que essa melgueira aqui só tem dois furos já isolaram aqui mas eu vou colocar o mel assim mesmo aqui em cima aí depois se eu ver aí depois se eu ver que elas isolaram mesmo com o mel aqui aí eu dou um jeito de passar esse mel para baixo ok pronto já foi feito em todas as duas detalhes pessoal tirei o mel deixei atingir a temperatura ambiente ali uns 20 minutos para eles voltarem à temperatura normal para não se ver o mel gelado e aí é só sucesso vocês viram como elas são rápidas para trabalhar se sua já está aí tiver forte sua sua isca tiver forte no outro dia já vão ter feito o pito de entrada aqui já vão ter isolado melgueira que ela costuma fazer isso porque elas isolam a melgueira pessoal porque o espaço que tem embaixo no ninho está muito grande para elas está suficiente então elas não necessitam do espaço da melgueira por enquanto então com o tempo você tem que fazer revisão e abrir essa melgueira e colocar alimento lá em cima ou então um disco de cria maduro para ver se ela sobe mas só depois que o ninho estiver totalmente cheio cheio de cria cheio de mel e cheio de pó beleza pessoal valeu forte abraço qualquer dúvida mande aí nos comentários se inscreva no canal e dê aquele like ou dislike dependendo do que você achou se gostou ou não do que você achou